É legal, né meu? Isso aqui é interessante, nós somos fodas pra caralho. É o seguinte, é... Peraí, 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 fala, 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 FITES. Tem uma história do Invencível com o Minha Aranha, quem pode vir aí? Pois é, rapaz, essa é uma história bacana, gente, ó. Bom, nós não podemos suplicar essa história porque é da Marvel. E insistimos com o pessoal da Panini pra publicar, se iriam publicar, né? E, bom, primeiro, publicar ele é falando que não iam. E, em segundo, parar de publicar as histórias do Marvel Tenap na Universal Marvel. Então, meu, não vai sair, né? A gente vai insistir com o Lopes até... a hora que der, velho. Então, meu, nós gostaríamos de ver essa história publicada aqui. Gostaríamos mesmo. Ia ser um gato pra gente, ia ser bacana, Invencível, Homem-Aranha, né? É, mais ou menos, não é a mesma idade, mas mais ou menos a mesma temática, o mesmo jeito, então seria bacana. Mas eu não sei se vocês vão ver essa história em português no Brasil. Depender da Panini, não. Depender da HQ Manini, sim. É o que eu posso dizer pra vocês. Aliás, sobre isso, é até triste que não publiquem, porque é uma história que tem algumas implicâncias na cronologia do Invencível. É, ele mostra fátios, né? Que vão ocorrer depois. É, na verdade... Será que é justamente por isso que ele não quer? Não, eu acho que não. Eu acho que não deve estar. E cancelaram o grande encontro Marvel aqui no Brasil, então provavelmente deve ter sido por conta disso. Eu vou mandar uma carta para o Quezado. Explica a situação, moço. Acho que o Quezado é bom, o Quezado tá bom ainda. Eu mato a Pezado, entra ele, entra ele, entra ele, entra ele, entra ele. Cuidado que ele pode ouvir, ele vai gostar da ideia, o Quezado ele é meio... Enfim, é... Alguma última pergunta? Eu dou a pergunta, mas está encerrado. Além do volume 1 do Estranho do Paraíso, existe algum plano para relançar os lábios anteriores? Sim, sim. Depois... Depois do colégio, deve sair o primeiro volume. E depois de intercalando. Entre agosto e setembro vai ser o volume 1, no mesmo nosso formato, com sobrecapo e tudo mais. Já temos a sobrecapo escolhida. Só para vocês terem uma ideia, vai ser da Wizard Zero, uma especial do Terry Moore, uma capa verde. Só que vamos padronizar a coleção de transparentes com sobrecapas brancas. Então, só para vocês... Isso é uma coisa nossa interna, como vocês estão aqui, vamos falar para vocês. Então, todas as sobrecapas vão ser brancas. Então, vão ter os personagens com sobrecapa branca, de repente vai mudar a lombada. Então, a sobrecapa do volume 1 já foi escolhida, vai ser do volume 0 lançada pelo Wizard. Que tem, eu acho, o palhaço no fundo, que é o Fred. O Fred? Eu acho que é o Fred. Tem a Francine e a Caciu. É bem bacana a capa. Vai ser essa aí. E vamos preservar, na capa do TP, a capa original. Como temos feito com o Liberty Miros e com os Transparaíso que a gente lançou, inimigos mortais. Bom, agora tem que acabar mesmo que ainda tem mais uma palestra do pessoal do Universo HQ. Mas se quiserem procurar, podemos procurar para conversar mais. Provavelmente a gente vai estar no stand, do lado do nosso stand até o final do dia. Quem quiser, toma uma cerveja para a gente depois, que está convidado, é claro. Você não paga? Não. A história não está pagando. Mas é, a história não está pagando. Mas o Cidão paga depois. Não. Cidão, o Odaí. Não bebo, não bebo. O Maurício de Sonda vai pagar. Não bebo mais. Até a gente. Pessoal, obrigado por todos. Espero que continue prestigiando a gente. Porra, é bacana ver a sala quase pilotada. Vamos dizer assim, está bacana, legal mesmo. A gente nunca achou que ia chegar nesse ponto que a gente está hoje. Assim, sem intenção nenhuma. E graças a Deus aí, a gente está lutando. E estamos aí, gente. E vou falar de novo, desculpa. É para vocês, não é para a gente. É para vocês. Até mais. O Libertadores é R$ 25,90 aí. Preço promocional só hoje aí.